Música Esta semana, neste Saúde em Foco, analisamos uma crise silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a solidão. Veremos o impacto do isolamento social na nossa saúde física e mental. E Jillian Rakosen, Diretora Executiva da Fundação para a Conexão Social, partilha algumas dicas para lidar com a solidão. Tudo isto, nesta edição do Saúde em Foco. Música Olá, sou a Mães Miguel, obrigado por se juntar a nós para mais um episódio de Saúde em Foco. A solidão está a aumentar e não se trata apenas de um problema pessoal. Estudos recentes indicam que um número crescente de pessoas experimenta sentimentos de isolamento e desconexão, o que está a tornar-se uma preocupação de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que uma em cada quatro pessoas idosas vivem em isolamento social e que entre 5% e 15% dos jovens vivem em solidão a nível mundial. As pessoas sentem solidão independentemente da idade, do sexo e das fronteiras socioeconómicas. Os espíritos médicos afirmam que essa questão tem um impacto grave na saúde física e mental, na qualidade de vida e na longevidade. Segundo eles, fatores como a urbanização, o aumento da comunicação digital e os efeitos da pandemia global contribuíram para o aumento do número de pessoas que se sentem isoladas e desligadas. A Organização Mundial da Saúde está a fazer da solidão uma prioridade de saúde global com o lançamento de uma nova comissão de conexão social para fazer face à ameaça premente para a saúde daquilo que é, segundo esta organização, uma epidemia global. Vamos até Casablanca, em Marrocos, onde os correspondentes da Voz América, Emanuel Mediabai e Emanuel Gapela, falaram com psicólogos sobre os desafios da solidão. O isolamento ou solidão é a ausência de interação social causada por doença física, perturbações mentais ou problemas sociais. Quando o isolamento se deve à doença física, é designado por isolamento forçado, que é normalmente efetuado para evitar que o doente contamine os outros. Também pode ser devido a problemas de mobilidade, uma vez que alguns doentes podem sofrer de doenças que os tornam dependentes de outros. Há também pessoas cujo isolamento se deve a perturbações mentais. Se for causado por uma perturbação mental, com o psicólogo, trabalhamos sobre essa perturbação. Se o isolamento for causado por uma perturbação de ansiedade, trabalhamos com o doente sobre a perturbação de ansiedade. Podem ser utilizados diferentes métodos, como a terapia cognitivo-comportamental. Se for causado por uma depressão, trabalhamos a depressão. Assim, quando o terapeuta trabalha a perturbação com o doente, podemos observar uma supressão do sintoma. Nas pessoas mais jovens, o isolamento pode dever-se à sede de intimidação fora do ambiente familiar e a certos comportamentos parentais ou negligência em casa. O isolamento pode desenvolver-se nas pessoas que estão demasiado expostas aos ecrãs de computadores, tablets ou smartphones. Isto traduz-se numa falta de interação social direta em favor de relações virtuais e interações nas redes sociais. Temos de envolver os jovens, criar frequentemente oportunidades de interação social, promover a inclusão e também reforçar as competências sociais, as atividades de grupo. Temos de os integrar em clubes, iniciativas comunitárias e apoio emocional, que podem ajudar a integrar os jovens no seu ambiente. Os idosos também são vulneráveis ao isolamento. É preciso encorajar os idosos a criar grupos de discussão e até os filhos precisam arranjar tempo para eles, porque na nossa cultura é inconcebível colocá-los em lares de terceira idade. Por isso, acima de tudo, há que trabalhar na sensibilização e na educação. De acordo com os especialistas em saúde, desde a pandemia da Covid-19, o teletrabalho também se tornou motivo generalizado de isolamento. Que circunstâncias o fazem sentir-se só e como lida com a solidão? Eis algumas variações de Addis Abeba na Etiópia. Se não tivermos alguém a quem recorrer quando estamos doentes, podemos sentir-nos sozinhos. Este sentimento segue-se geralmente a certos problemas que ocorrem na vida. O sentimento de solidão surge por diferentes razões. Na vida, enfrentamos coisas diferentes. Por vezes, há coisas que não se podem dizer. Pode haver amigos, mas também se pode sentir sozinho nessas alturas. As coisas que me fazem sentir só são, por exemplo, estar rodeada de amigos e família, mas não conseguir o que quero. Deus faz tudo a seu tempo, mas eu acho que tende a acontecer agora. E quando não dá certo para mim, fico desiludida e sinto-me só. Pode haver muitos incidentes que nos fazem sentir sozinhos. Por exemplo, quando precisa de alguma coisa e não consegue obtê-la, pode acabar por dizer, se tivesse esta pessoa na minha vida, poderia tê-lo conseguido. Ou então, se tivesse um amigo, poderia fazer isto. Eu tinha um amigo com quem cresci desde a primeira classe. Éramos como irmãos. E quando entramos para a universidade, fomos para sítios diferentes. Foi nessa altura que me senti sozinho. E não foi fácil para mim habituar-me a outras pessoas. Tive a experiência de me sentir só. Fui à igreja e lidei com isso espiritualmente. Mas também sinto que isso poderia ser resolvido encontrando-me com outras pessoas. Encontrar-me com familiares, amigos e outras pessoas faz com que nos sintamos melhores. Quando me sinto sozinha, passo o tempo com os meus amigos. Mas se não puder fazer isso, irei à igreja e orarei. Enquanto estou sozinha, penso em como resolver esse sentimento e como me sentir grata pelo que Deus me concedeu. Tentarei meditar sobre o que me é dado é mais do que aquilo que peço. Assim, apagarei o sentimento de solidão. O isolamento social e a solidão num estado crónico podem ser prejudiciais para o nosso bem-estar físico e mental. O isolamento crónico pode levar a um aumento do risco de doenças cardíacas, demência e ansiedade, de Alzheimer, depressão, diabetes e outros problemas de saúde relacionados. Sabemos também que o isolamento crónico pode aumentar o risco de morte prematura em 26%, o que é realmente surpreendente quando se começa a pensar nestes números. E também sabemos que, pelo contrário, uma ligação social de alta qualidade pode proteger-nos dessas doenças. E pode aumentar a nossa sobrevivência em 50%. Vimos, especialmente durante a pandemia, que mesmo antes disso, qualquer pessoa pode sofrer este tipo de condições. Vemos agora que a geração Z, com idades entre os 9 e os 19 anos, está a sofrer de isolamento social e solidão a um ritmo elevado, bem como os millennials e outros jovens adultos. Muito disso está a passar por períodos de transição entre diferentes eventos, bem como a compreender os impactos da tecnologia nos nossos adolescentes e jovens adultos. E também sabemos que os adultos mais velhos estão a passar por um isolamento social de alto risco, caso não possam sair de casa. Há também as mulheres que foram mães recentemente, os veteranos, os que sofrem de deficiências, a população LGBTQ+, outros grupos historicamente marginalizados, e as pessoas que sentem que talvez não pertençam ou não têm um lugar que as aceita. Assim, sabemos que, no que respeita às relações individuais e interpessoais, coisas como a meditação individual, a gratidão, a reflexão, a terapia cognitiva ou comportamental e outros tipos de intervenções individuais podem ser muito úteis. Também podemos telefonar um amigo, fazer visitas amigáveis ou voluntariado. Coisas desse género que levam alguém à comunidade e a conhecer outras pessoas podem ser uma excelente forma de começar a intervir nesses sentimentos de isolamento ou solidão. E depois, quando começamos a pensar em apoios comunitários e intervenções comunitárias, podem ser coisas como, por exemplo, grupos de apoio na comunidade, mas também pensar nas estruturas e infraestruturas dessa comunidade que apoiam a ligação. Então, existem passeios, existem locais para as pessoas se reunirem na comunidade, como um centro comunitário, onde as pessoas se sintam seguras e onde sintam que estão incluídas. Existem parques, bibliotecas, outros tipos de pontos de acesso, onde as pessoas possam criar oportunidades para estarem juntas. Temos que pensar como criar condições do ambiente para permitir que as pessoas se relacionem melhor. Quando a sua vida pessoal foi afetada pelo autismo, Jonathan Trista mudou de carreira e foi cofundador da Founder Learning Center. O centro é um programa diurno de educação alternativa que serve alunos com autismo e outras perturbações de desenvolvimento. Jonathan lançou o Autism Trends Project, onde crianças autistas escrevem e gravam anúncios do metro para serem reproduzidos como parte do mês da consciencialização do autismo. Quando se está perto de crianças com autismo, está-se familiarizado com este fenómeno em que elas perseveram, o que é uma palavra bonita para se concentrar intensamente em coisas que as pessoas neurotípicas consideram não sociais. Isto pode ser, muitas vezes, feito de engenharia mecânica, que encontramos todos os dias. É especialmente verdade nos transportes públicos, nos comboios. E assim, isto combinado com o facto de que estas mesmas crianças não aprenderam a linguagem naturalmente, como fazem as crianças neurotípicas, elas agarram-se a frases que ouvem em locais onde estão concentradas. Como resultado, não é raro que a primeira fase completa que uma criança pronuncie seja algo que ouça numa estação de comboios. A partir daí, não foi um grande salto para mim durante o mês da consciencialização do autismo. Perguntar à Autoridade de Transporte do Metro no ano passado se permitiria que esses miúdos gravassem as suas próprias versões nos anúncios que ouviam. Se ver alguém cair em carris, peça ajuda imediatamente. Informe a gente da polícia ou um funcionário da MTA. Esteja seguro e feliz mês da consciencialização do autismo. Quando Jonathan iniciou o projeto no ano passado, eu estava tão empenhado. Estava pronto. Olá, sou o Elliot e tenho 11 anos. Obrigado, MTA, por me deixar utilizar o dispositivo de comunicação assistida para fazer um anúncio durante o mês de consciencialização do autismo. Também pode ajudar, por favor. Leve o lixo consigo e utilize os caixotes de lixo na plataforma. Obrigado por viajar com a MTA New York City Transit. New York City Transit. Ele tem muito orgulho da sua voz. Para Rafael, é emocionante poder partilhar a sua paixão pelos comboios com os outros. Para ele, não é apenas uma forma de ir de um lugar para o outro, mas gosta de planear, descobrir os horários dos comboios e fazer uma espécie de estimativa. Para as crianças que frequentam as minhas escolas, o que eu pretendo é uma boa vida, uma boa instrução, autoconfiança, verdadeiras capacidades essenciais. Quero que sejam amadas e quero que façam parte da experiência humana e que se sintam confiantes ao participar nela. Muito obrigado por nos acompanhar nesse programa Saúde em Foco. Para as últimas notícias e cobertura, mantenha-se ligado à Voz da América em www.voporduguês.com. Um forte abraço de Bárbara Ferreira Santos e de mim, a Mãe Simiguel. Até a próxima. Música 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 Música